Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nas serras de aire e de caminheiros é onde existem as maiores e mais importantes formações calcárias em Portugal? Nas serras de aire e caminheiros, existem as mais importantes e maiores grutas calcárias de Portugal. As grutas formam-se em todos os tipos de rocha, mas são mais frequentes nas rochas calcárias. A formação de uma gruta demora milhares de anos e a água é o principal interveniente quando passa através das vendas das rochas. E tu, sabias que nestas serras existiam tantas grutas? Tchau! 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 Tchau!